Bom dia! O meu nome é Ana. E o meu é Luiz. E estamos morando e viajando numa alto caravanda conhecendo cada recanto e cantinho de Portugal por enquanto. Logo também já poderemos estar passando as fronteiras para a Espanha. Nesse dia de hoje viemos mostrar para vocês o castelo de Freixo de Numão. E agora então vamos mostrar as ruínas do castelo aonde tem nesse território aqui. Antes de chegar ao sítio arqueológico foi construído essa estrutura aqui, aonde ali dentro tem um resumo que eu vou tentar decorar. E lá em cima dá para bater uma foto do sítio arqueológico, só que está fechado. É um miradouro artificial. Dali de cima dá para se bater uma foto daquele sítio arqueológico lá que nós já estamos a caminho. não fuja, não saia daí. Fique conosco e vamos lá. Então aqui onde a gente vai mostrar, olha só, essa povoação se reuniu aqui em cima. E também não sabem dizer, é só conjeturações que pelos estudos arqueológicos estudaram por 19 anos. Está escrito lá, não estou escutando nada. Então o povo de 5 mil anos se aglomeraram aqui nesse espaço, viver, porque era uma época de só de viver da colher, da caça, da fruta. E aí começaram a se aglomerar. Então não se sabe por que exatamente. Tem o nome de castelo velho, mas não é assim um castelo. Ela é uma estrutura onde talvez se defendessem. Começaram já na época para se defender. Criar os seus grupos, né? Já começando a criar grupos. Aí, antepassado aí do povo. A história do mundo. Pra ver que aqui, ó, um giro de 360 é só aqui hoje, no século 21, 2021. É só a natureza. E lá... Agora o povo mudou pra lá, saiu daqui e foi pra lá. Olha só que legal. É toda uma comunidade mesmo com seus espaços, ó. Sim, como é que ficavam, ninguém consegue definir o que exatamente acharam aqui. Só tem a parte que era um aglomerado com nossos ancestrais. As pedras, tá escrito lá, então, que tem poucas aqui das elevações que existiam, que foram tiradas daqui com as povoações posteriores, pra poder fazer novas construções em outros lugares. Aí muita coisa se perdeu e também era feito de argila aí e outro material que eu li lá. E aí também, com o tempo, né, se deteriorizou. Uh! Falei! Em nosso passeio de hoje, saímos do sítio arqueológico em direção à cidade Freixo de Numão. E demos uma paradinha para mostrar o santuário Miradouro e Parque de Merendas. Aqui tem o nome de Parque de Merendas, onde tem mesinhas e banquinhos. Banheiros. Banheiros. WC. O Nene mexendo nas torneiras. Olha só que árvore bonita. O banco redondo. E a igreja? 1901. 1901. Bonita a fachada também. Aqui tem mais uma área de visão. Um miradouro. Olha lá pra trás. Eu tô sem o óculos, mas é praça de merenda lá em cima? Sim. É a praça. E aí a cidade que nós vamos lá, tem uma estrutura antiga que eu já tô enxergando aqui. Acho que umas duas horas e meia de... Exploração. De caminhada, eu acho que. E que será resumido em dez minutos. Tu és a nossa estrela. Tu és a nossa guia. Tu és a mãe de Deus. Tu és... Tu és Maria. Tu és Maria. E aqui tem uma coisa bem interessante. Hum. Não sei se é túmulos, ou se é algumas homenagens, ou se era a igreja velha, alguma coisa. Tem uma estrutura. E tem uma sacra de católicos. Vamos ler a forma o que é. Vamos ler para tirar as dúvidas das teorias do Sr. Luiz. Lá tem um martelo. Acho que é os primeiros. É, os parques de merenda mais antigos. Menos sofisticados. Estacionamento moderno. Que tem uma representação do mapa monde. E ali tem a estrada da vida em qualquer parte do mundo longe da terra mãe. Homenagens ao freixenses que partiram e lutando em outras terras sonhando um dia voltar. 1995. Homenagem, né? É. Óbvio. Qual o cantinho aí que todo mundo já foi? Vamos lá. Uma parte ali do Brasil e da Argentina, Bolívia, eu acho que andou caindo. E essa aqui que tu tá pisando aí é a representação da estrada da vida. Dessa longa estrada da vida. Quase que deu vídeo de cacetada. E ele nem avisa, o miserento, que eu ia cair. Da próxima vez eu não aviso. Um gafo pré-histórico. Achamos um artefato. pontoºco. Fuzzer prata.